é isso aí pessoal, vamos deixar o gurisote aqui e vamos dar mais uma volta pela cidade hoje é domingo tem um torneio de vôlei dos amigos meus aqui vou lá acompanhar eles vamos dar um passeio aí, nesse domingo e aí gurizada olha só pessoal, estamos dando uma fugidinha aqui do vôlei pra ir comprar gordice nós vamos numa fábrica de alfajor artesanal especial aqui de federação diz o Derli que é um dos melhores do estado, né Derli? das melhores vamos lá ver então Miss Michones, como é que é? Miss Michones Miss Michones vamos lá ver então, um alfajor artesanal mas antes de ir lá comprar os alfajor paramos aqui com um amigo do Derli que ele tem um motorhome olha só o motorhomezão dele estilo antigo assim muito legal o cara vai descer aqui, o amigo do Derli vai descer aqui muito bonito o motorhome dele ele foi até o... acho que foi até o Ushuaia viajou muito sim tem filmar seguro posso filmar? posso filmar? olha que está um desastre, está desarmado porque... posso filmar? mas olha que está... porque ele estou mudando os alfajor uuuuuh de Mercedes Ben Actros olha... mas não, mas ele deixa mais... ele dá o toque mas eu não quis tirar por isso não... não quero olha só pessoal, estamos aqui com o seu Flávio o seu Flávio que é o dono desse motorhome aqui ele é um motorhome de que ano? 74 74 74 faz 13 anos que o seu Flávio comprou esse motorhome e já viajou muitas vezes para o Ushuaia o senhor foi para o Brasil já com ele ainda bem? Brasil, Uruguai Brasil, Uruguai e agora ele está fazendo toda a Argentina de novo para mostrar para os filhos né? para os filhos toda a Argentina e é um motorhome muito lindo, vou mostrar um pouquinho para vocês aqui está em processo, estamos fazendo modificações o que o senhor tem a dizer assim para quem tem vontade de viajar? como? o que o senhor tem a dizer assim para quem tem vontade de viajar? que consejo lhe daria a as pessoas que querem viajar? que o façam, que não esperem que quando chega o momento, que o façam isso não... vida é uma única e tem que viver tem que viver, isso aí vou mostrar um pouquinho então o motorhome olha só aqui o seu Flávio está numa reforma aqui que ele está trocando os bancos vai colocar esses bancos novos aqui ó, originais, Mercedes vai ficar muito legal, é banco aquecido, tem mil e uma regulagem aí aqui é a dinete ó, aqui tem uma cama de casal aqui tem uma cama que fica duas camas de solteiro aqui uma bilhete então aqui tem a cozinha tudo ó, aqui tem a parte da cozinha fogão, geladeira, aqui tem um espelho o banheiro aqui aqui é o banheiro de motorhome mesmo a pia e aqui tem o quarto também ó, olha só o quarto muito legal, muito bonito mesmo a TV 4K aqui tem uma TV 4K agora já temos a outra que vai colocar televisão de leite ah, sim agora nós podemos colocar pantalla plana sim, aqui era a TV antiga no motorhome agora o seu Flávio já colocou uma TV de LED ali e é isso aí então é isso aí muito obrigado seu Flávio por mostrar o seu motorhome pra gente aqui muito bonito mesmo em fevereiro já vai estar completo eu vou voltar pra cá em fevereiro do ano que vem agora então o seu Flávio disse que já vai estar reformado o motorhome ele disse também que vai pintar por fora e está ainda com a pintura original então já está bem usado né bem vivido o motorhome muito bonito mesmo muito bonito um mercidão aí infelizmente está fechada a loja a fábrica agora vamos ver se achamos outro lugar não conseguimos achar outro lugar pra comprar alfajor nesse dia mas saímos do jogo de vôlei e fomos pro mercado comprar hambúrguer pra fazer uma grande janta de despedida de mim da cidade de Federación aí e vocês vão ver que foi muito legal pessoal esse aqui é o pessoal que me recebeu aqui na Argentina e agora nós estamos aqui em seguida e agora nós estamos aqui em seguida dá tchau sim tchau tchau muito obrigado pessoal muito obrigado por me receber aqui e eu vou ter uma volta mais uma vez o meu muito obrigado a todo o pessoal que me recebeu muito bem na Argentina Derli, Priscila, Jeremias, Raquel e toda a família de vocês aí obrigado por me acolherem e quando vocês forem ao Brasil serão muito bem vindos também tá bom? muito obrigado pessoal que Deus abençoe tchau 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 tchau